Antes disso, de darmos aqui início à apreciação dos pareceres preliminares referentes às representações, gostaria de fazer algumas considerações. Chegaram ao Conselho sete novas, sete representações aqui no Conselho de Ética, a grande maioria delas é Partido Liberal e PSOL. Alguns parlamentares têm me procurado justamente com a preocupação da, podemos chamar assim, banalização das representações que estão chegando ao Conselho de Ética. Conversei com, participei da reunião de líderes, há uma preocupação muito grande, o Conselho de Ética tem um papel importantíssimo na Câmara dos Deputados e prezar pela boa imagem, pela boa conduta dos parlamentares, mas muitas vezes o que a gente tem observado é que há uma polarização política exacerbada e uma guerra política e muitas vezes um Partido A com o Partido B querendo utilizar o Conselho de Ética para, poderia dizer, para sustentar essa briga, essa guerra política aqui dentro do Conselho. Então, mais uma vez, nós fazemos um apelo para que os senhores parlamentares, as senhoras parlamentares, desde o início da nossa legislatura, que a gente tem feito um apelo, ontem participei da reunião de líderes no sentido de fazer esse apelo para que a gente possa travar os debates, que eu sei que cada um aqui tem a sua ideologia, tem as suas crenças, tem os seus partidos, mas que possa fazer de forma respeitosa, respeitando os parlamentares, para que se evite. Nós estamos aqui para representar a cada um de nós, os nossos estados, levar recursos, emendas para os nossos estados. Conversava com o deputado Albuquerque, muitas vezes ficamos aqui quatro, cinco horas de relógio discutindo porque um deputado pisou no pé, porque o deputado, às vezes, aconteceu isso, aquilo. E eu acho que a função nossa primordial é estar aqui defendendo as nossas bandeiras, as nossas ideias, representar o nosso estado, ir nos ministérios, levar recursos. Então, a gente, mais uma vez, traz esse apelo. Eu, se necessário for enxergar, vou usar, deputado Mário, da prerrogativa, em alguns momentos, não nessas representações, que eu sempre faço questão de democratizar todas as decisões do Conselho, mas, se for necessário, irei usar a prerrogativa que já foi utilizada por outros presidentes, para nem aceitar a representação, se for o caso. E peço o apoio e a atenção de vossas excelências. Nesse sentido, a gente vai dar continuidade à apreciação dos pareceres, mas gostaria de fazer, como fiz, essas considerações iniciais. A apreciação de pareceres preliminares referentes às seguintes representações. 4 de 2023, do Partido dos Trabalhadores, PT.